Oi, 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 meninas! No vídeo de hoje eu trouxe a decoração, mais uma, né, de olho grego. Bora lá para o vídeo? E vamos começar com a esmaltação. E vamos começar com a esmaltação. Foi a primeira, agora vamos para a segunda demão dos esmaltes. E agora, para a decoração, eu sempre uso as tintas PVA da Acrilex, as tintas fosca. E essa decoração de olho grego, meninas, é muito simples. Você só vai usar o boleador. Eu usei o pincel porque eu optei fazer com a pimenta. Mas o olho grego é super fácil. Tem vídeo aqui de adesivo aqui no canal, como eu faço meus adesivos artesanais. E é super fácil. Fiz as primeiras bolinhas maiores azuis e já fui para a pimenta, porque daí dá tempo de secar. É muito importante para o olho grego esperar a tinta de baixo secar bem, para não manchar de cima, ficar aquela bolinha bem certinha. E essa pimentinha, o segredo é você fazer uma bolinha em cima, como se fosse uma coxinha, você puxa uma vírgula. Muito fácil. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você esteja gostando do vídeo. E se você tiver sugestões de vídeo diferente, de decoração, de algum adesivo, deixe nos comentários que eu trago para vocês. Agora vamos com a bolinha branca por cima da azul. Eu esperei secar bem o azul. Agora, azul mais claro, também deixei o branco secar. Ah, detalhe, sempre pegue uma bolinha menor do boleador. Se eu vou com a maior, eu vou com uma menorzinha por dentro, sabe? Sempre para facilitar mesmo, gente, na hora de estar fazendo essas bolinhas, uma dentro da outra. Muito fácil, né? Muito simples, muito lindo. Eu amo essa decoração de olho grego. Agora é só finalizar com o extra brilho de sua preferência. E está pronta a nossa unha. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau.